E aí balada, beleza? Nesse motovlog e é nóis rapaziada Fazendo um vídeozão aqui do grau aqui à noite, noturno E é nóis Salve salve também Já estou daquele like lá, amor E é nóis, rapaziada Um grauzinho aqui, noturno aqui É nóis, rapaziada Já se esquece do canal que não for inscrito Mas tudo aquele like é um monstro E é nóis, rapaziada Mas tudo aquele like é um monstro E é nóis Salve salve do Joel aí João Pedro, Alex Salve pra geral aí que tá aí, é nóis Salve pra todos que estão inscritos aí no canal Você que não é inscrito Também inscrito também Se inscreva aí no canal E é nóis, rapaziada Valeu balada O caboclo Ah, vem o homem Pegar de baixo Aí Sai de perto Que o cara é muito longo Tem um lá Nãoolu ? E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.